Oi Pingo de Leite, hoje eu vou te ensinar como fazer esses smokey eyes com estoque neon belíssimo E bora pra nossa make muito babado, pra esse esfumadão preto, acho que vai ser a primeira make de vídeo assim longo aqui no canal, com o cabelinho curtinho, então tinha que ser uma make pra arrasar muito né Vou começar preparando a pele com o Hidrazen, que é um hidratante em gel da Lancome Ele é muito cheirosinho, muito gostoso, e ele deixa a pele muito macia gente, muito gostosa E ele rende assim uma vida, porque só estiquinho de creme aí é o suficiente pra hidratar muito bem o rosto e pescoço Eu gosto demais, ele rende muito, não é um hidratante barato, mas assim, é um produto incrível tá A pele já hidratadinha, vou vir com a base, eu vou usar a Cover Up da Mari Maria E essa base aí, ao contrário do creme, que é bem caro, essa base é bem baratinha e ela é incrível Essa base é maravilhosa, ela tem uma durabilidade maravilhosa pra água, pra suor Assim gente, a base pra você usar na sua make do dia a dia, na make que você vai precisar suar, sabe Que vai precisar ficar com ela na pele o dia inteiro assim Ela é pra isso tá, ela não vai ficar abrindo buraco, eu te garanto Gente, pelo menos pra mim assim, pra minha pele ela dá muito certo E independente do que eu uso na preparação de pele, ela é resistente sim, sabe Ela tem uma tendência a ter um acabamento mais sequinho e mais leve, ó Deixei aí pra vocês verem Mas ela super constrói camada, depende da quantidade de produto que você aplica também, tá Mas se você, por exemplo, usar um hidratante em gel bem sequinho na pele, passar ela por cima, uma camadinha Ela vai ficar muito sequinha porque o acabamento dela é mate Se você usar um hidratante um pouquinho mais denso, ela vai ficar um pouquinho mais viçosa, assim, mais hidratante, tá E como eu falei, ela super constrói camadas, não dá trabalho nenhum pra isso Eu até coloquei no vídeo pra vocês verem Eu sou muito puxa saco dessa base, muito mesmo A primeira base da Mari Maria não deu certo pra mim, eu comprei várias delas pra tentar sim Principalmente em questão de cor, sabe Mas essa daí, assim, gente, eu indico pra todo mundo, pra todo mundo mesmo Ela é incrível, ó Aí já tô construindo uma segunda camadinha pra vocês verem Que ela dá uma cobertura muito boa É só depender mesmo da quantidade de produto que você vai colocar, da forma que você vai aplicar, tá Mas... ela é maravilhosa, tá Invistam, pode ser pra atendimento, pode ser pra sua make mesmo de dia a dia Acho que vale a pena Ela é aquela My Secret da Dalla A minha da Dalla já acabou, já nem tá saindo mais o vidrinho Vou precisar comprar outra Porque são bases que eu não fico sem E eu tenho muito problema de suar e ficar abrindo no busto, sabe E eu não tenho problema com essas bases E aí, de corretivo, vou usar esse Fuse Mood da Ruby Rose Eu voltei a ficar, assim, viciada nele É... já falei, eu acho que, inclusive, que eu queria que ela tivesse um aplicadorzinho maior, né Porque ele tem esse aplicador muito pequenininho Se ele tivesse um aplicadorzão igual o corretivo da Melu Nossa, gente, que sonho, sério Esse corretivo é incrível Ele tem uma cobertura bem alta, tá É... tem um acabamento mais hidratante quando ele é mais novo, assim Mas, com o passar do tempo, eu sinto que ele é mais... Ele vai ficando mais sequinho, sabe E fica mais mate na pele É... eu gosto Eu queria fazer uma pele, assim, mais gringona Então, com mais produto Então, apliquei bem, tá Eu gosto de aplicar ali nos cantinhos do olho Pra tirar um pouco dessa profundidade, sabe Pra não ficar com aquela sensação de olheira, sabe Então, aí, eu sempre aplico ali naqueles cantinhos do olho E eu vou vir esfumando com a minha esponjinha, tá Sem segredos até aí Como, geralmente, eu vou fazendo mesmo Aí, eu vou esfumando ali Com cuidado pra não pegar na sobrancelha que já estava prontinha Vou levando o excesso de produto que tá na esponja ali Pra baixo do nariz também Pra já ir iluminando Que eu gosto de iluminar todo o centro do rosto Nas pálpebras também Porque eu já vou meio que preparando a pálpebra ali, né Pra receber sombra depois Aí, passei um tiquinho no topo do nariz Entre as sobrancelhas No topo do queixo E embaixo do nariz Que nem eu falei pra vocês Que eu gosto de fazer assim Fica esse iluminado no centro do rosto E automaticamente já cria um sombreamento no restante Se vocês conseguem perceber Eu amo esse efeito de luz e sombra Gente, nossa, é viciante, assim Depois que você pega o jeito, assim De uma forma legal Que você gosta de fazer no seu rosto Não consigo ficar sem Mesmo na maquiagem mais básica, assim Enfim Vou fazer o contorno usando esse paletão aí Da Dalla Da Secret Garden, né Essa paleta é maravilhosa Vou usar essa corzinha aqui Já tá até chuchada de tanto que eu uso Esse contorno esfuma muito bem Ele é muito lindo Muito lindo mesmo Então eu pego o meu pincelzinho chanfradinho Aí eu deixei bem completinho o contorno também Pra vocês verem, tá Como que eu faço Eu coloco Eu pego uma quantidade ok, assim, do produto E eu vou esfumando, tá Eu concentro ali na raiz Na raiz do cabelo Da orelha E aí a sujeirinha, né Vou levando pra frente do rosto Levo ali pras têmporas também Pode ver que eu já estou contornando A parte que tava faltando iluminação no rosto Tá vendo? Sem ser pra baixo, né Da bochecha Pra não derrubar o rosto pra baixo Mas eu vou contornando da orelha pra cima Se vocês perceberem É o mesmo lugar que ficou da base ali E aí eu gosto de reforçar esse contorno Acho que fica bem bonito Principalmente pra foto Pra vídeo Enfim, eu gosto dessa Como posso dizer Essa estruturação que dá, sabe Fazer o contorno Mesmo que não seja pra foto, pra vídeo Eu acho que fica bonito Fica diferente A gente se maquia pra ficar diferente Eu me maquio pra ficar diferente Então eu gosto de fazer isso Aí pro nariz Pro contorno ficar mais levinho Eu pego assim O mesmo pincel que eu usei Pra contornar o rosto Com a sujeirinha que tá ali Eu só passo nas laterais Pode ver, não tem segredo nenhum Passei ali E aí eu volto com a esponjinha Sujinha de corretivo Só pra dar o acabamento Pra não ficar marcado Não ficar nada Manchado, tá? Passa ali na pontinha do nariz também Ó, contorninho pronto E rapidinho Aí agora eu vou usar Esse blush pumpkin Da Melu Ai, esse blush é lindo Alaranjadinho Tem que tomar cuidado com ele Senão ele chinela, tá? Mas assim Dá pra construir aos poucos É só você ir dosando a mão No pincel também, tá? Usar um pincel fofinho As produtos da Melu São maravilhosas Vou selar a pele ali Com o pó Fuse Mood O pó compacto Já Eu já tinha até falado no Instagram Que eu acho que vai ser O terceiro pó desse Que eu compro Porque esse daí já está acabando E eu não fico sem E aí Como eu queria uma pele Mais veludão Assim Eu peguei E fui aplicando o pó compacto Com a esponjinha mesmo Tá vendo? Fiz um recorte ali Abaixo da Do contorno E do blush Pra acentuar, sabe? Pra dar essa Esse contraste mesmo, sabe? Eu gosto Acho que fica um efeito bonito Assim Uma pele bem gringa Assim, bem pró Se você não gosta Não precisa fazer Pode aplicar o pó Da forma que você preferir, tá? E aí eu vou aplicando No restante do rosto Dando batidinhas Selando bem ali Abaixo dos olhos Principalmente porque A gente já ia usar Sombra preta, né? Então tem que selar bem Essa pele Pra não ter perigo De cair ali o produto E acabar sujando, tá? Mas vocês vão ver Que essa forma Que eu fiz o olho Nem vai usar Tanta sombra preta Assim E pra ter risco De cair na pele, tá? É bem fácil Aí selar ali também A testa Topo do nariz Com o mesmo pó, tá? Essa esponjinha É muito boa pra isso, tá? Aí vou selar tudo Com essa bruma Da Nádia Tambasco Aplico bastante bruminha Ela tem uma bruma Bem levinha Pra selar E devolver o vício Pra minha pele, né? Devolver hidratação Que eu apliquei bastante pó E aí agora É só esperar secar Um pouquinho E ó Rapidinho Já apareci com o olho pronto Bora Fazer esse olhão Bem poderoso Ó Vamos começar Preparando esse olho Eu vou usar Essa lapiseira Filsmude aí Você pode usar Um lápis preto, tá? O que você preferir Também dá pra fazer Com delineador em gel Mas eu acho que Com o lápis Vai facilitar Principalmente com lapiseira, tá? Eu vou aplicando ali Ó Primeiro Rente a raiz dos cílios Tá vendo? Aplico bastante produto Pra não ficar Parecendo buraquinho Sabe? Da pele Então tem que preencher bem Tomar cuidado Pra preencher bem Essa parte dos cílios Pra não ficar buraquinho Não ficar estranho Já fazendo Isso aí já faz parte Do acabamento da make, tá? Então eu vou Eu vou usar Essa lapiseira Pra ser a base Do nosso olho Pra ele ficar bem pretinho Pra não ficar aquele Aquela Aquele preto Meio cinzentado, sabe? Então por isso que eu gosto De usar uma base Cremosa preta Então eu aplico ali Praticamente na pálpebra móvel Toda, tá? E aí agora Eu vou pegar um pincelzinho De esfumar Menorzinho Em formatinho De vassourinha E eu vou dar uma esfumada Nessa bordinha aí Antes que seque, tá? Porque se secar Dá um pouco de trabalho Dependendo do lápis Se secar já era Você não consegue mais esfumar É por isso que eu usei Esse da Feels Mood Assim, ele é muito bom Mas ele leva um tempinho Pra secar bem, sabe? Então dá pra trabalhar Ele é bem gostoso De trabalhar É bem maleável Vou esfumando ali As bordinhas Só a bordinha Perceba que eu tô esfumando Só a bordinha do preto Eu não tô esfumando o meio Porque se a gente esfumar Esse meio Ele vai perder toda a intensidade E não é isso que a gente quer A gente quer que o olho Fique preto e intenso Certo? Então eu vou esfumando Só as bordinhas Já vou fazendo ali Um formato mais alongadinho Porque eu queria mais alongado E aí eu vou levando Levemente pra cima, tá? Mas bem pouquinho Só a sujeirinha do pincel mesmo Agora eu vou pegar Esse paletão aí Da Be Perfect É a Carnival Vou usar essa sombra preta Pra selar Eu peguei um pincelzinho Maiorzinho E eu fui depositando A sombra preta Eu vou dar uma leve esfumadinha Pra cima Igual eu tinha mostrado Pra vocês antes Agora eu vou tirar A marcação desse preto Usando uma sombra marrom Escura Porque preto com preto Não dá pra esfumar muito bem Às vezes fica bem estranho Mancha Então pega uma cor Bem próxima assim Sabe? Um marrom escuro Vou botar ele aí Na bordinha do preto Pra gente esfumar E dar acabamento Então vou com o mesmo Pincelzinho ali Pequenininho de vassourinha Vou esfumando A bordinha do preto Ali ó Bem aos pouquinhos Tá? Pra ir tirando a marcação Pra criar uma transição Pra criar um degradê E ficar bonito Esse olho Não ficar Com degrau Nem manchado Tá? Vou levando levemente Ele pra fora Pra ficar alongado Vou voltar com o pincel Com a sombra preta Tá? Só pra me ajudar ali Fazer o rabinho Pra voltar com a intensidade Desse olho Tá bom? Agora eu vou pegar Esse pincel Que ele tá limpo Ele não tem sombra nenhuma E eu só vou passar ali Nas bordinhas Levando pra cima Tá? Na bordinha do marrom E eu vou levando Pra cima Pra alongar E também Pra ir tirando ali Qualquer marcação Que possa ter ficado Tá bom? Ajuda muito Fazer isso Pegar um pincel Agora eu vou pegar Uma coisa A gente vai repetir A gente vai repetir O processo Tá bom? Da parte de cima Vou passar o lápis Preto na linha D'água E vou borrar Um pouquinho Ele pra baixo Também Tá? Pra ele ficar Esse olho Ficar bem intenso Peguei um lápis É... Um pincel lápis E aí agora Eu vou esfumar A bordinha Desse lápis Que tá aí No meu olho Não estou esfumando O meio Pode ver Porque se eu fizer isso Ele vai ficar cinza E aí eu vou selar ele Com a sombra preta Também Da mesma forma Que eu fiz Na parte de cima E depois de selar Com a sombra preta Esfumo com um pouquinho De sombra marrom Ali Pra dar um acabamento Tirar a marcação Do preto Tá? Agora pra gente Fazer a parte neon Ali do olho Eu peguei um pouquinho Do corretivo Um pincel fofinho Mais durinho Tá? Um pouquinho mais preciso É... E eu vou limpar Ali aquele cantinho Pra gente vir com a sombra neon E ela ficar bem pigmentada Tá bom? Aí eu vou aplicando ali Com batidinhas Como se eu estivesse fazendo Uma iluminação mesmo Do olho Pode ver Nessa hora, gente É bem pouquinho corretivo Não precisa muito Tá bom? Se você colocar muito produto Vai acabar te atrapalhando Concentra ali No cantinho Dá uma esfumada Pra não ficar marcação Entre o corretivo E a sombra preta Tá? Essa parte preta do olho É só ir aplicando aos pouquinhos Vai esfumando a bordinha Ó Que não fica marcação Já fica bem bonito O efeito Só com corretivo E aí Agora eu vou vir Com a sombra verde neon Vou usar da paleta também Peguei um pincel Mais preciso Pra pegar ele E eu vou depositando Ali em cima Desse corretivo clarinho Que eu acabei De colocar no olho Tá? Vou depositando Com batidinhas Pra pigmentar Porque geralmente Sombra neon Dá um pouquinho De trabalho Dependendo da sombra Né? É... E vocês podem reparar Que tem sombra neon Que a gente aplica Na hora ela fica bem acesa Mas depois ela vai ficando Meio assim Vai se apagando Eu não sei o que acontece Mas muita sombra neon Que eu já usei na vida Aconteceu isso Viu? Quase todas Então eu sempre coloco Bastante Pra ela não apagar Pra ela ficar Com a cor devida dela Tá? Vou dando uma leve esfumada Ali pra criar uma transição Não ficar marcado Entre o preto E o verdinho neon Tá? Aí agora eu vou usar Essa paleta De glitters Da Ruby Rose Ela já é bem antiga Até E aí eu não consigo abrir Porque se eu abrir Cai tudo Tá? Mas eu usei Esse glitter verdinho Que é bem da cor neon Ali E eu apliquei Em cima desse verdinho neon Só pra intensificar Pra ficar mais tchan Sabe? Pra aparecer mais Se você não quiser Não precisa adicionar o glitter Se você não quiser A parte neon Você pode colocar Um glitter da cor Que você preferir Ou uma sombra cintilante Super funciona também Tá bom? Estou aplicando Com um pincelzinho De glitter ali Que ele tem Uma pontinha de silicone Sabe? Ele facilita muito Pra aplicar glitter Enfim Sombras cintilantes Tá? Vou dar o acabamento Agora com máscara de cílios Essa daí é da Maybelline Eu passo bastante Máscara de cílios Principalmente na parte de baixo Que não tem cílios postiços Né? É Então eu aplico bastante Deixo bem pretinho Pra ficar bem intenso Esse olho Bem dramático Aí eu vou colar Um cilhão postiço Tá? Pra gente dar o acabamento Final, né? Pra ficar bonito Então eu colei Um cilhão ali Que eu achei que ia combinar No formatinho Que eu achei que ia combinar É Passo a colinha Espero secar Mais ou menos Um minutinho E aí vem ajeitando Ele ali no olho Tá bom? Na boca eu vou usar Esse batom nude Esse batom é da Lyrics É Na cor 06 Eu não sei se esse batom Vende ainda Caso não venda ainda Saibam que tem O batom Isabela Da Dalla Que ele é a mesma cor E é lindíssimo Da mesma forma Tá? Eu gosto bastante De fazer um olho Bem pá E a boca bem neutra Eu acho super legal Assim Porque o destaque É pro olho Então por isso Que eu passei Esse batom Bem próximo Da minha pele Da cor da minha pele Vocês podem ver Que ele é um nude Bem do meu tom Assim mesmo E eu amo Batom assim Amo E é bem difícil Achar batom baratinho Assim, né? Esse da Lyrics É assim E terminamos A nossa make Nosso smokey eye Neon Nosso olhão preto Com toque neon Me contem nos comentários O que vocês acharam Se vocês gostaram Não esqueçam De dar o like Tá bom? Se inscrevam aqui no canal Que é muito Muito importante Pra mim Me contem nos comentários Se usariam essa make Em qual ocasião Vocês usariam Tá bom? Não esquece de se inscrever Porque eu quero ver você Aqui no próximo vídeo Nós vamos ter mais vídeos Eu prometo pra você Tá bom? Um beijo e até a próxima Tchau, tchau